As sentenhas da escuridão, no matagal obscurcido Eu caminho sem direção, afundado no pecado proibido A solidão me consome, em deslomem sombrios Eu me rendo ao desconhecido, no matagal eu cumpro os pessimismos Nos confins da floresta oscura, eu me entrego sempre em te desculpa Vinte e cinquenta homens, um recorde impuro No matagal minha alma se queima No matagal minha alma se queima No matagal minha alma se queima No matagal minha alma se queima